Você observa alguns modelos de short jeans com renda, com pedras, tudo lindo, maravilhoso. E as blusas especiais com renda gripe, observe, você está comprando qualidade, tipo aqui aguardando a decisão do seu pedido. São vários modelos de short jeans que você poderá estar adquirindo a partir de 10 peças. Com certeza você vai fazer um ótimo negócio. E aí